Li, por favor, Li, espera! Vai embora! Por favor, me escuta, tá? Não acredito que eu acreditei em você esse tempo todo. Como que eu fui tão burra? Mentir, tá? Mas eu gosto de você de verdade e eu acabei gostando até dos seus amigos. Eu não tô nem aí, Alex! Será que você não percebe que o pior de tudo foi você ter me feito acreditar numa ilusão? Olha, se eu te deixei magoada, por favor, me desculpa, tá? Eu acabei aceitando esse plano da Karin só pra poder ficar mais perto de você. Sem arrumar nenhum problema com o pessoal do Torre. Era isso, era isso, tá? Você não percebe que você só tá piorando as coisas? Então quer dizer que pra ficar comigo você precisa arrumar uma desculpa? Você não tem vergonha? Ô, Li... Não, não! Não é vergonha. Você tem medo. Você tem medo porque você é um covarde. Para com isso, Li. Eu achei que você era diferente. Mas não. Você é igualzinho, Théo. Você só liga pros campeonatos do SEC pra mais nada. Se vai me magoar, você não tá nem aí. Eu tô nem aí pro campeonato. Sendo que eu falei pro treinador que se ele quisesse me tirar, ele me tirava só pra eu virar atrás de você. Sai da minha frente. Como eu fui burro! Eu tô nem aí pro treinador que se ele quisesse me tirar, ele me tirava só pra eu virar, 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 ele me tirava